Eu sempre acreditei que dormi com uma porta ou janela. Qualquer coisa aberta era um convite pra algo ruim entrar no seu quarto. Então eu sempre conferia tudo antes de dormir. Mas um dia eu cheguei muito cansada em casa e eu só deitei na cama e esqueci a porta do armário aberta. Posso dormir com você? Pode. Mas eu lembrei tarde demais que meu irmão foi dormir na casa do amigo dele. Oi, eu sou a Luma. Você deve me conhecer pelos meus pobres. Ou não, mas tá convidado. Mas agora é mais complexo que isso. É um mini filme pro TikTok Shorts Filme. E ele foi gravado em um paintball, que é um jogo de agilidade, mira, estratégia, coisas que eu não tenho. Então, se você quer ver um vídeo único, interessante, e quer apoiar os neobrasileiros, veja meu último vídeo e cometa esse emoji. Ah é, eu quase esqueci. Se você gostar do meu vídeo, copia o link e curte. Minha mãe sempre me dizia pra não ficar até tarde vendo TV. Mas meu programa preferido sempre passava de madrugada. Então eu fingia que estava dormindo. E depois que ela ia dormir, eu saia escondido pra assistir TV. Mas eram três horas da manhã, quando eu escutei passos no corredor. Eu achei que fosse minha mãe. E quando eu olhei, não tinha nada. Então voltei a ver meu desenho. Até que escutei mais passos. Mas eu fui olhar. E não era ninguém de novo. Até que do nada eu escuto uma voz. Você deveria ter escutado sua mãe. Nos hospedamos em um hotel, mas o quarto da frente nos chamava muita atenção. Até que tivemos a ideia de olhar pela fechadura. Mas só vimos tudo vermelho. Ei, por que vocês estão olhando esse quarto? Não sei. A gente viu algo vermelho na fechadura e ficou curiosa. Ixi, esse quarto tá em desuso. Por quê? Uma mulher se hospedou, mas algo aconteceu e ela acabou morrendo. Mas antes ela tirou os próprios olhos e ficou um buraco vermelho no lugar. Eu continuei fingindo que o remédio fazia efeito. Mas agora eu lembrava de tudo. Quando éramos pequenos, nossos pais nos entregaram para o experimento do governo. E o remédio era a fórmula da juventude, que controlava parte das nossas mentes e tirava a possibilidade de ter filhos. Vivíamos em função de produzir para o consumo de fora da barreira. Eles nos davam a falsa sensação de liberdade, enquanto éramos apenas peças de uma máquina. Eu sempre tomo o remédio que o governo nos dá. Mas um dia eu acordei atrasada e esqueci, e no dia seguinte foi a mesma coisa. E minha mente começou a cansar, até que eu apaguei. Eu acordei 48 horas depois no hospital, tomando remédio na veia, rodeada de agentes do governo. Eles foram bem atenciosos e entenderam o que foi sem querer. Mas agora o remédio não fazia mais efeito. E foi aí que tudo começou a dar errado. Que isso? Seu nome é Luma Calegari, você deve meio milhão para o governo. Mas eu tenho uma forma de você ganhar esse dinheiro. É só participar de alguns jogos. E você não tem mais nada a perder. É só ligar para o número que está atrás do cartão. Eu me senti um pouco ofendida, mas ela estava certa. Eu não tinha mais nada a perder. Então eu decidi jogar. É hora de começar. O primeiro jogo é Batatinha Frita 1, 2, 3. Batatinha Frita 1, 2, 3. Jogador 456, você passou. Pedimos que cada jogador escolha uma das quatro formas. E o jogador que conseguir recortar a figura, passa de fase. Jogador 456, você passou. Minha família vende o melhor chup-chup da cidade. Mas eles não me passam a receita de jeito nenhum. Então eu perguntei para minha irmã o que eu devia fazer. Para você saber a receita da nossa família, você tem que arrumar um litro de sangue humano. Pensei em mil formas de conseguir isso. Até que lembrei que minha melhor amiga é uma tonta. Aqui, irmã. Eu consegui um litro de sangue. E agora? Você é boba mesmo, né, irmã? Devolve esse litro de sangue de porco para a cozinha. A receita é que a gente usa um pouquinho de maisena em cada chup-chup. O sangue não é de porco. E o que eu faço com o corpo? O quê? O mundo sem internet é assim que estamos há uma semana. As pessoas começaram a ficar com medo de sair na rua, porque nenhum crime ou acidente estava sendo noticiado. Pior ainda, foi quando as pessoas perceberam que sem internet o governo não tinha mais os dados da população. Então qualquer crime cometido nesse meio tempo não teria consequências. Sabe, meus pais sempre falaram que não é bom pegar carona com estranhos, mas eu não sei como eu ia sair daquela rodoviária sem você. Muito obrigada. Você fala pouco, né? Ah, que estranho. Meu celular não quer pegar sinal. Você já ouviu falar em Sete Além? É uma realidade parecida com a nossa, mas tudo lá é obscuro. As pessoas não sabem como chegaram e nem como vão sair de lá. Inclusive, acabamos de chegar em Sete Além. Eu sou uma fotógrafa e comprei uma câmera em uma loja de artefatos. Não aceitamos devolução. Nem liguei, ela estava barata. Eu usei ela em uma sessão de foto para a cheia. Estava dando tudo certo, mas aquela câmera era muito estranha. Parecia que ela tinha vida própria. Mas as fotos ficaram ótimas. Então eu decidi tirar uma foto minha com ela. Só tinha um problema. Quando eu revelar as fotos, tinha algo escrito. Sessenta e sete anos. Dezessete anos. A câmera revelava quanto tempo a pessoa tinha de vida. Mas quando chegou na minha foto... Cinco minutos. Você já ouviu falar em sonhos lúcidos? Eu estou sonhando. Ei, você! Que horas são? Ai, troca a fita. Porque você não aproveita que está sonhando e pede algo legal. Eu posso realizar qualquer desejo. Você não estava segurando um gato? Não. Você está imaginando coisas. Tá bom. Eu quero visitar um lugar incrível. E eu quero que você me surpreenda. Tá bom. Eu não acredito. Eu estou na Hype House. E sério, esse lugar é incrível. E eu não podia deixar de visitar as duas salas do Geisha Impact. Sendo a primeira uma sala de jogos. E sério, eu sou muito competitiva. Então eu já fui jogar o hockey de mesa. E obviamente eu ganhei. Mas como nem sempre na vida a gente ganha. No Totó eu perdi. Mas mesmo assim foi muito legal. Já na segunda sala tinha uma máquina de garra com prêmios exclusivos do jogo. E como era só uma tentativa por CPF. Eu dei tudo de mim. Mas não foi dessa vez. Mas tinha um baú recheado de prêmios. Mas eu não ganhei nenhum. Mas nem tudo estava perdido. Por causa da Copa estava tendo um jogo de adivinhar quantos primogênios que a moeda do jogo tinha uma urna. E esse eu realmente consegui ganhar. E o prêmio era um funko maravilhoso do jogo. E como lá tinha um espaço instagramável. Eu decidi tirar algumas fotos. E como eu não sou boba nem nada. Eu joguei um pouco de Geisha Impact lá na sala. Já que Geisha Impact é um dos maiores jogos de mundo aberto do mundo. Tendo uma história muito interessante. De dois irmãos gêmeos exploradores de mundos que foram banidos por uma deusa misteriosa. E com isso sua grande missão é encontrar o outro irmão gêmeo. E por fim tinha um goba gigante que é o ajudante de luta da Xing Li. E sério, ele era muito fofinho. Então eu aproveitei e tirei várias fotos com ele. Ah, eu acordei do sonho. Nossa, foi tão real. Espera. Não foi só o sonho. Eu realmente fui convidada pela Geisha Impact. Sonhos lúcidos. Eu vi na internet que se você perguntar que horas são em um sonho, algo inexplicável acontece. Ah, eu tô sonhando. Deu certo. Ei, você. Que horas são? Oi. Ah, que horas são? Ah, você tem que me seguir. Vem. Tá. Esse sonho já começou meio esquisito. Vem, vem. Não tem mais nada nesse lugar. Então eu vou atrás dela. Vem. Agora a pergunta é pra ela. Ela sabe de tudo. E tá aqui desde sempre. Quem é ela? Eu não sei quem é ela, mas ela sabe de tudo. Tome muito cuidado com o que ela vai te dizer. E pense bem nas suas palavras. Ei, que horas são? Eu achei que ela não fosse me responder. Até que... 2035. 8 de agosto. 6 e 46. Acidente de carro. Esse sonho tá ficando cada vez pior. O que isso significa? Você faz perguntas muito óbvias. Esse é o dia da sua morte. Esse sonho foi muito real. Sorte que ele acabou. Minha família sempre seguiu todas as superstições. Não deixar o sapato virado, sempre acordar com o pé direito, colocar o sal grosso nas entradas e tudo mais. Só que um dia de brincadeira, uma visita muito chata estava na minha casa. Então eu coloquei uma vassoura atrás da porta. E meus pais brigaram muito comigo. Fiquei tão brava que decidi que não ia seguir mais nenhuma superstição. Eu coloquei o pé esquerdo no chão, virei todos os sapatos e desfiz o sal grosso. Mas quando eu fui descer as escadas, eu escorreguei e acabei quebrando o pé esquerdo. Olha, filha, eu sei que não é legal ficar seguindo essas superstições. Mas é que seu avô fez um pacto. E a gente tem que seguir, porque senão coisas ruins acontecem. E eu não te contei isso antes porque você não tinha idade pra entender. Assim que eu acordei, eu percebi que tinha algo errado. Eu acordei no corpo errado. Bom dia, irmão. A gente trocou de corpo. Ai, certeza que foi culpa daquela vidente que a gente foi ontem. Tá, vamos rápido. Já são nove e quarenta e lá fecha as dez. A gente tem que correr. O que foi que você fez? Vocês queriam se entender melhor. Agora vocês sabem como é ser o outro. Não era isso que a gente queria. Ah, tudo bem. Pronto, amanhã vocês acordam no corpo certo. Eu vendo biscoitos de Natal. Que estranho, já é de madrugada. Não tô esperando ninguém a essa hora. Oi? Detetive, você tá sendo presa por envenenar seus biscoitos. E é melhor você não reagir. Quê? Eu juro que eu não envenenei os biscoitos esse ano. Se você falar a verdade, vai ser mais rápido. Eu tô falando a verdade. Eu não coloquei veneno nos biscoitos. Essa daqui é uma das vítimas. Você vendeu ou não vendeu biscoito pra ela? Puts, essa menina é muito familiar. Eu lembrei que eu vendi biscoito pra ela. Mas eu juro, eu não coloquei nada demais nele. Agora, eu falo ou não falo a verdade? Vendi, mas eu tô falando a verdade. Eu não envenenei ela. Foi aí que eu lembrei. Eu recebi uma visita. Eu tô te falando. Eu tenho certeza que meu marido tá me traindo. Ontem eu encontrei um brinco grande no nosso quarto. Eu não uso brinco grande. Eu só uso brinco pequeno. Eu devia ter percebido os detalhes. Deixa de ser boba, né? Seu marido é uma ótima pessoa. E esses pensamentos aí não vão te levar a nada. Ah, outra coisa. Você sempre prova os biscoitos antes de vendê-los? Claro, eu tenho que ter certeza que eles estão bons. Ah, peraí. Eu vou ter que atender. Eu já volto. Então eu saí e deixei minha amiga sozinha com os biscoitos. Mas não é possível que ela envenenar eles. Mas só isso pode ter acontecido. Mas eles não vão acreditar em mim. Eu trabalho decorando a casa das pessoas no Natal. Eu penso em cada detalhe. E arrumo todo canto possível. E conheço cada pedacinho da casa. E por coincidência, sempre descubro o segredo dos meus clientes. Mas essa casa estava muito diferente. Eu encontrei um escritório. E decidi mexer nos documentos. Então achei uma pasta. Mas essa pasta era muito estranha. E quando eu abri, tinha o cartaz de uma criança desaparecida. Mas essa criança era eu. Até que a dona chegou. Você encontrou o arquivo da minha filha desaparecida. Acho que ela seria muito parecida com você hoje em dia. Eu fico tão triste. Ela desapareceu no Natal. Eu acho melhor você chamar a polícia. Não precisa. Eu não ligo de você mexer nessas coisas. Não é isso. É que... Eu acho que eu sou essa criança desaparecida. Sua filha. Ih, meu pai tá chegando daqui a pouco. Isso é loucura. Loucura não. Loucura é meu pai. É sério. Chama a polícia. Filha, cheguei. Vamos? Eu sou uma jornalista investigativa. E escrevi um artigo expondo as fraquezas de um assassino. Direcionado para o serial killer. Nesse exato momento ele deve estar muito bravo. Mais da metade da cidade já leu o artigo em uma hora. Então eu vou no único bar da cidade procurar alguém que esteja afogando as mágoas. Pra minha surpresa lá estava o detetive. Meu primeiro e único suspeito. Me sentei com ele para conversar e ver se tirava alguma informação. Mas ele não me falou nada. Eu estava muito cansada dessa noite. Mas eu não consegui entender o critério que ele adotava pra matar as vítimas. Eram pessoas aleatórias. A única coisa que faltava era dois litros de sangue que ele mesmo tirava. Eu pensei muito. Li e relia as informações. Até que percebi um padrão. Ele usava o horário pra matar. Sua primeira vítima foi às meia-noite, a segunda às duas, a terceira às quatro e assim em diante. E o meio tempo de duas semanas. Então sua vítima era daqui a três dias, às quatorze horas. Minha mãe me tratava muito bem. Mas quando tinha visita, ela fingia que eu nem existia. Eu não entendia por que ela fazia isso. Mas sempre foi assim. E até mesmo as visitas fingiam que eu não estava ali. Mãe, por que você me trata tão bem quando a gente está sozinha? E quando tem visita, você me trata tão mal? Não é bem assim, filha. Eu te trato muito bem quando tem visita. Eu acho que isso é coisa da sua cabeça. Ela era uma mentirosa. Eu não acredito que ela teve coragem de falar isso. Eu já estava sem paciência. Até que teve uma visita na minha casa. E as duas estavam me ignorando. Então eu fui lá e coloquei uma vassoura atrás da porta. Pra ela perceber que não era bem-vinda ali. E aquela vassoura atrás da porta? Você colocou antes de eu chegar? Pode deixar, eu já entendi o recado. Não, não é isso que você está pensando. Mas deu certo, a visita foi embora. E minha mãe ficou muito estressada comigo. Eu nunca tinha visto ela daquele jeito. Quer saber? Eu vou te contar a verdade. Você morreu e você não aceita que morreu. Então você continua aqui na Terra. E eu cuido de você. E o que eu recebo? Essa ingratidão. Você é uma ingrata. Eu estou morta? Sim, você morreu. Por que você acha que ninguém te vê? Eu sou uma cozinheira. E a melhor época do ano pra envenenar, digo, a adoçar a vida das pessoas é na véspera do Natal. Elas estão tão preocupadas em comprar presentes e o que vão comer que não percebem os sintomas. Primeiro elas começam a ficar sonolentas. Depois sentem falta de ar. E quando elas dormem, não acordam mais. E eu me mudo de cidade de identidade. Irmão, me deu um videocassete super estranho. Ele diz que achou um iubazá e achou a minha cara, mas eu achei aquilo muito estranho. Mas mesmo assim eu agradeci e deixei ele na minha casa. Mas com o passar dos dias eu percebi que ele fazia um barulho muito estranho. Parecia um filme de terror com vários gritos. E não tinha nenhuma fita dentro dele. Mas isso me irritou. Então eu decidi jogar ele fora. Mas eu não esperava que quando eu voltasse pra casa, ele estaria no mesmo lugar. Você não vai conseguir se livrar de mim. Os gritos que você escutou eram das outras vítimas se agora você é a próxima. Todo dia de madrugada a vizinha de cima ficava andando de salto. Até que eu comecei a reparar que ela sempre repetia o mesmo padrão de barulho. E foi aí que eu finalmente entendi. Ela estava enviando um sinal pra me falar alguma coisa. Era código Morse. Então eu comecei a anotar. E descobri que esse tempo todo ela estava me pedindo socorro. Minha vizinha era muito abusada. Ela sempre vinha aqui em casa sem avisar. E todos os dias. Mas não tinha problema. A gente fazia tudo juntas. E eu sempre tratei ela muito bem. Eu vi ela como minha irmã. E dividia todas as minhas coisas. Mas eu comecei a perceber que tinha algo errado. As minhas coisas estavam sumindo. E ela era a única pessoa diferente que vinha aqui. E eu percebi também que eu nunca fui na casa dela. Não tinha duas manetes? Hum, acho que não. Eu começo. Realmente, tinha algo errado. Eu posso ir na sua casa amanhã? Claro, mas a gente só vai poder ficar no meu quarto. Minha mãe não gosta muito de visita. Eu aceitei e fui na casa dela. Tudo parecia muito normal. Estava super divertido. Até que ela foi pegar água. E eu vi a oportunidade perfeita pra olhar se eu achava as coisas no quarto dela. E estava tudo lá. A manete. Os esmaltes. E o pior. Uma foto minha com o cabelo do lado. Isso foi extremamente bizarro. Mas eu ouvi que ela estava chegando. E sentei no meu lugar. E ela trouxe dois copos de água. Mas um estava muito estranho. Parecia que ela tinha colocado alguma coisa no congelo. Ah, não. Eu prefiro o sem gelo. Mas eu já bebi o sem gelo. Não tem problema. Não. Você vai tomar com gelo até não sobrar nenhuma gota. Eu tenho uma vizinha muito estranha. Ela ficava o dia todo conversando com a televisão. Ela só saia de casa seis horas e voltava às sete. E eu sei que eu não deveria, mas um dia eu decidi invadir a casa dela pra ver o que ela tanto fazia. Mas sem querer eu perdi o horário e ela acabou chegando. Então eu tive que me esconder no armário. Quê? Alguém entrou na minha casa? Onde ela tá? Com quem ela está falando? Eu achei que só tinha nós duas aqui. No guarda-roupa? Perfeito. Eu sempre dormia no sofá e acordava na cama. Achava que era minha mãe porque eu não percebia ninguém me levar até a cama. E como ela era super delicada, só podia ser ela. Até que um dia eu acordei cinco horas da manhã. E decidi buscar água. A casa tava super silenciosa. Até que alguém chegou. Era minha mãe. Não sabia que ela tinha saído depois de me colocar na cama. Mas tudo bem. Ela é muito incrível. Obrigada por ter me colocado na cama ontem, mãe. Eu não te coloquei na cama não. Acabei de chegar do trabalho. Eu não tô entendendo nada. Você chega todo dia nesse horário? Sim. Por quê? Nada não, mãe. Nada não. Isso tudo foi muito estranho. Só nós duas moramos aqui. Então só tem um jeito de descobrir quem tá me colocando na cama. Eu vou dormir no sofá. Só que eu não vou dormir de verdade. Eu só vou fingir que tô dormindo. E esperar pra ver quem tá fazendo isso. Até que recebi uma mensagem no celular. Era um número desconhecido. Eu sei que você tá acordada. Isso tudo só piora. Mas só tem um jeito de sair da situação. Correr pra minha mãe. Você já deve ter ouvido falar na superstição que caso sua orelha esquerda queime, significa que alguém está falando mal de você. E a minha orelha esquerda não parava de queimar todos os dias. Então eu comecei a notar que a Jéssica da minha sala, que nunca gostou de mim, sempre cochichava quando eu chegava. E eu decidi que precisava descobrir ser ela. E pra concentrar e pensar em algo, eu abri a resso na função Feito para Foco. Que é ótima pra se concentrar. E você pode baixar a resso clicando no link do vídeo ou na loja de aplicativos. E eu descobri o que fazer. Na hora que ela chegou na sala, eu mordia a gola da minha blusa. E na hora ela mordeu a língua. E a sala toda começou a rir dela. Eu sempre soube que era você. Isso não vai ficar assim. Eu sofri um acidente que me fazia perder a memória todos os dias. Eu não conseguia lembrar das pessoas que cuidavam de mim. Nem mesmo seus nomes. Mas eles deixavam o post-it espalhado pela casa. Seu nome é Amanda. Essa é a nossa família. João, Maria e Alice. Até que um dia, milagrosamente, eu acordei me lembrando de tudo. E também de como eu tinha sofrido o acidente. E que eles eram os culpados. Minha irmã estava muito estranha desde que mudamos para uma casa nova. Ela dizia que ouvia vozes e passos. E minha mãe nunca acreditou nisso. Mesmo na época do carnaval, ela não reagia. Mas eu não desisti. Eu tentei de tudo para tirar ela daquele sofá. E até mesmo a boa energia do carnaval não conseguiu. Então eu tive que pensar em algo. Aí eu tive uma ideia. Eu apresentei para ela o Genshin Impact. Que é um jogo incrível de RPG de aventura. E de mundo aberto. E realmente, ela jogou muito o jogo e gostou demais. Mas eu ainda sentia que ela precisava esquecer mais as vozes e os passos. E vendo ela jogar, eu tive uma ideia brilhante. Ela precisava se sentir mais dentro do jogo. Então eu mostrei o filtro que tinha o cabelo dos personagens. E ela a amou. E aí sim eu senti que funcionou. Mas eu não esperava que ela também teve uma ideia. Ela se fantasiou igual um dos personagens do jogo. E por essa eu não esperava. Hoje ela está nem aí para a gente. Eu já abri a porta do quarto três vezes. E nada. Eu achei que ela ia esquecer da gente por causa do carnaval. E não por outro motivo. É esse novo jogo que ela está jogando. Hoje mesmo eu ouvi a cadeira de lugar quatro vezes. Ela nem ligou. Eu sempre fui muito sozinha. Então eu decidi fazer um ritual para o reflexo do espelho ganhar vida. Mas eu achei que não daria certo. Oi? Ah. Oi? Você me chamou? Mas deu certo. Estava tudo bem. Ela era uma ótima companhia. Até que eu fiz novos amigos no Litmet. E ela começou a ficar com ciúmes. Onde você vai? Eu vou sair com os novos amigos que eu fiz no Litmet. Agora você só me deixa sozinha. Você não couve... Eu estou falando com você. Voltei. Eles foram muito legais. Isso me deixa muito triste. Você me criou para não ficar sozinha. Mas agora quem fica sozinha sou eu. Você podia pelo menos encostar em mim uma vez. Você nunca fez isso. Claro. Acho que ela estava certa e não teria nenhum problema. Agora você é o meu reflexo. Meus pais me obrigavam a arrumar a casa toda sozinha. Enquanto meu irmão me irritava e não fazia nada. Só que um dia a casa começou a parecer arrumada. E eu pensei que fosse meu irmão me ajudando. Mas não. Ele era um preguiçoso. Para esquecer que essa casa é uma loucura. Eu abri a resto na função Daily Mix. Que escolhe automaticamente as músicas baseadas no seu gosto musical. Além disso você pode ganhar três meses de premium grátis. É só clicar no banner e vincular seu cartão. Baixem e aproveitem. Até que eu ouvi um espirro. E fui ver quem era. Não grita. Eu vi como eles te tratam. Se você não falar nada eu te ajudo na limpeza da casa. Até que não era uma proposta tão ruim. Você já ouviu alguém te chamando mas não era ninguém. Isso acontecia muito comigo. Então eu decidi atrás do porquê. Eu encontrei uma vidente que era especialista nisso. Como eu já estava muito cansada. Precisava relaxar. Antes de ir eu decidi tomar um banho. Eu abri a resto e coloquei na rádio Bem Estar. Lá tem as melhores músicas para relaxar. E todos deveriam testar. E até no banho eu escutei alguém me chamando. Então eu corri para a especialista. Então isso acontece porque algo ou alguém está tentando te avisar que você deve sair do lugar onde está. Porque algo ruim está prestes a acontecer. E você corre grande perigo. Ah isso não faz sentido. Sempre acontece quando eu estou em casa e eu moro sozinha. Então é pior do que eu pensava. Se eu fosse você eu não voltava mais lá. Eu tinha muitos irmãos. Isso significava que eu não tinha nenhum minuto de paz. Mas tudo bem. Até que eu gostava deles. E nós vivíamos em uma casa gigante no meio do nada. E estava tudo bem. Eu era muito feliz assim. Só que um dia eu acordei e não tinha mais ninguém. A casa estava totalmente vazia e silenciosa. E eu procurei eles. Em todos os lugares. Mas eu não achei. Eu até pensei que eles poderiam ter ido pescar e não me avisaram. Mas eu fui até o lago. E nada deles. Nenhum rastro. Eu pensei que eles talvez tivessem ido viajar. E não me avisaram. Mas isso não poderia ter acontecido. Eu não escutei eles saindo. Então eu comecei a pensar em todas as possibilidades. Até que lembrei de algo. Olha irmã. Eu sei que você está muito doente. Mas você vai melhorar. Tá bom? E se eu não melhorar? E mesmo sem não melhorar. A gente sabe que você é para um lugar melhor. Tá? Eu não quero ir para um lugar melhor. Eu amo aqui. Eu não lembro de ter melhorado. Estavam acontecendo várias coisas sobrenaturais na minha casa. Ela estava infestada de fantasmas. Então fui procurar ajuda. No que posso ajudar? Eu me mudei para uma casa nova com meu filho. Casa não. Mansão. E lá começaram a acontecer coisas sobrenaturais. Portas abrindo e fechando. E coisas se mexendo sozinhas. Hum. Parece que a mansão está mal assombrada. Você tentou fazer alguma coisa? Sim. Eu contratei especialistas espirituais para acabarem com esses fantasmas. Espera. Por algum acaso algum deles era Danny DeVito e Owen Wilson? Sim. Como você sabia? Ah, você é uma vidente, né? Até sou, mas não é isso. É muito grave. Eu vou conseguir me livrar deles. Ei. Esse é o novo filme da Disney. De terror e comédia. A mansão mal assombrada. Então me fala o que eu faço para acabar com esses fantasmas. Você vai ter que descobrir vendo nos cinemas. Oi. Eu sou a Lumi e essa é minha inscrição para a Nice House. E as pessoas me conhecem pelos meus povos super criativos. Ui. É, mas meus talentos vão além disso. Eu sou de Minas e como todos os mineiros, sou muito animada, espontânea e carinhosa. Estudo cinema, atuo, sei dublar, faço ótimos roteiros e sei tirar fotos. Danço um pouquinho. E faz pouco tempo que eu comecei nas redes sociais e sei que posso acrescentar muito. E adoraria crescer do lado de vocês. E eu sou super tranquila de conviver. Ah, mal paz. Eu sempre tive muita insônia. E minha mãe falava que se eu acordasse às três horas da madrugada era para rezar. Diziam que esse horário era ruim. Mesmo sem entender, eu rezava até voltar a dormir. Mas nesse dia eu acordei com muita sede e nem lembrei de olhar o horário. Eu passei pelo meu irmão na escada. Nem liguei, ele também sofre de insônia. Só tem um problema. Eu lembrei tarde demais que ele foi dormir na casa de um amigo. Eu sou a cozinheira de um orfanato. Estava tudo bem. Até que uma menina nova chegou. E a dona me chamou para conversar. Mas eu não esperava que ela fosse falar. Então, Kyla, seguinte. Eu quero que você coloque esse veneno na comida da novata. Isso foi muito estranho. Mas por quê? Eu te pago para isso. Você não tem que me perguntar nada, não. E faz antes de meia-noite. Agora vai, vai. Mas... Mais nada. Vai. Ela era minha chefe. Eu precisava obedecer ela. Eu até cheguei a fazer o prato envenenado. Mas na hora que eu fui entregar para a novata... Ei, esse prato é para você. Obrigada. Você foi a primeira pessoa desse lugar a ser legal comigo. E você sabe por que isso acontece? As pessoas não gostam de quem eu sou e do meu jeito. Me acham estranha, sabe? Depois dessa conversa, acho que eu não tenho coragem de envenená-la. Eu preciso jogar esse prato fora. Então, esse prato é para mim? Ah, não. Eu deixei muito sal cair nesse prato. Eu vou pegar outro. Tá. Então eu fiz isso. Eu troquei os pratos. E estava tudo bem. E o orfanato estava estranhamente calmo. Até que deu meia-noite. Você devia ter colocado veneno na comida dela. Que isso? Quem é ela? Não é quem ela. É o que ela. Ela está vindo. Melhor voltar, senão vai ser pior. Eu sinto muito por você ter ouvido tudo isso. Você é uma pessoa boa. Por que você fez isso? Você não conhece a minha história? Não. Me conta. Eu sou uma criança boa. Mas ninguém nunca me deu o que eu quero. Então eu dou até meia-noite para os orfanatos. Mas nenhum nunca conseguiu. Então eu... Eu... O quê? Sabe? É melhor não falar. E eu estou com fome. Eu preparo para você. Eu não acredito que isso está acontecendo. Eu devia ter ouvido minha chefe. Ela é. Quer dizer, era uma pessoa boa. Agora isso tudo aconteceu. E foi culpa minha. Mas eu ainda posso consertar tudo. E se eu colocar o veneno agora? Você não está fazendo o que eu estou pensando, né? Não. Eu só estava procurando o sal. Como ela sabia que eu ia... Ah, tá. Acho que minha última esperança é servir o prato para ela. E esperar que ela me deixe viva. A comida está ótima. Hã? Hã? Onde você vai? Para o próximo orfanato. Meu pai chegou de férias. Mas ele começou a me ignorar. E trouxe uma mala estranha. E deixou ela jogada em um canto. Depois disso, se passou uma semana. E ele não falou nada comigo. Então eu fiquei tão brava que decidi abrir a mala. Mas fiquei chocada ao ver meu corpo sem vida dentro dela. Os pais me abandonaram quando eu era pequena. Então eu sempre fui muito sozinha. Eu comia o que achava e ainda dividia com os outros. E eu nunca tinha algum lugar para dormir. Então eu dormi em qualquer lugar. Pelo menos essa foi a história que eu contei para a minha sétima família adotiva. E essa família não vai ser a última. Acordei sem lembrar de nada no meio da rua. Eu não tinha o que comer e estava toda suja. Mas isso ia mudar. Oi, você tem um pouco de comida para me dar? Claro que eu tenho. E você tem abrigo para hoje? Eu não tinha escolha, então aceitei entrar na casa dela. Ah é? Só mais uma coisa. Para você ficar aqui, você vai ter que me pagar. Como eu vou fazer isso? Eu não tenho nada. Você vai usar o afã. Assim você vai conseguir o extra que você está precisando jogando jogos. E clicando no link da bio, você vai conseguir um bônus de depósito. Até que era uma boa opção. Tá bom. Mas eu não estava preparada para o que ia acontecer. Você poderia me dizer por que você invadiu uma casa abandonada? Eu não invadi. A dona me ofereceu abrigo ontem. Ninguém mora aqui há anos. Então se você quiser continuar aqui, vai ter que pagar aluguel. Mas eu não... Foi aí que eu lembrei que a moça me apresentou o afã. Eu pago o aluguel. Trabalhar. Você não te já está aqui. Espera. Meus pais te pagam por dia, né? Sim. Por quê? E se eu te ajudar nas suas tarefas e você passar o resto do dia comigo? É isso. Me dá a sopa. Eu e o Lucas terminamos o trabalho antes. E passamos o resto do dia conversando e nos conhecendo. E quando eu achei que já estava começando a gostar desse lugar... Hoje meu dia foi ótimo, mãe. Você só esqueceu de lavar os pratos, né, Isis? Eu só esqueci que nada dá certo para mim. Parece que tem algo errado nesse lugar. Antes de vir para cá, tudo já estava dando errado. Mas aqui, parece que piorou. Mas realmente, tinha algo errado aqui. Mas não era o que eu imaginava. Vocês lembram que meus pais odiavam a minha avó? Então, encontrei algo no guarda-roupa dela. Eu pensei se deveria mexer ou não. Mas eu decidi olhar. Encontrei cartas da minha avó. Mas eu não estava preparada para o que tinha nelas. Lucas, tudo que meus pais falam sobre a minha avó é mentira. Calma, Isis. Respira. Me conta o que aconteceu. Isis, acorda. Para que você está me acordando, Lucas? O que você está fazendo aqui fora? Você passou a noite toda pintando esse muro? Passei. Assim você não tem desculpa para passar o dia todo comigo. Vai, levanta. E seus pais? Eles não se importam comigo desde que aquela empresa faliu. Parece que isso acabou com eles, sabe? A gente era tão feliz. Relaxa, Isis. Depois que a gente contar tudo para eles, eles vão voltar a ser comerantes. E eu tenho uma coisa aqui. O quê? Mentira! A carta é de sua avó. É. Minha avó não descobriu muita coisa da sua avó depois que ela fugiu como homem. Só que seu avô, pouco antes de falecer, ele descobriu que a sua avó guardava todo o dinheiro que ela ganhou na loja de roupas numa conta no banco. Nossa. Ele lembra disso tudo e não lembra o nome da minha avó. É sério. Ah, Isis. Se o dinheiro ia ficar feliz. O velho já tem 90 anos. Pelo menos ele conseguiu se lembrar de alguma coisa. Eu podia estar aqui? Não, Ness. A gente não estava sussurrando. Vem, vem. Tá, vamos ler todas as cartas de novo para ver se a gente acha mais alguma coisa. Isis, olha essa aqui. Está lacrada. Eu acho que ela é muito ferida. Eu nunca imaginei que uma carta só podia revelar tantos segredos. Depois de contar toda a verdade, minha mãe acreditou na gente. E conseguimos ter acesso à herança. Você vai mesmo, Isis? Sim, eu conversei com meus pais e se não fosse você, a gente nunca ia ter encontrado a verdade. E a herança? Então isso aqui é pra você, Lucas. Era um cheque com uma parte da herança. Isis, eu não posso aceitar isso. Claro que pode, eu já te falei. Se não fosse você, a gente nunca ia ter encontrado nada, Lucas. Bora, Isis! Então tchau, Lucas. Tchau, Isis. Toda história tem um fim. Seja ele feliz, seja ele triste. Mas esse não ia ser o nosso fim. Eu tinha algo a fazer antes de ir embora. Você vai voltar aqui? Claro, sempre. Agora sim, essa história estava completa. Eu sou uma boa amiga. A não ser que você quebre o meu coração. Infelizmente, vou ter que me vingar. Mas boas amigas têm sempre o que merecem, né? É. Então, se você sofrer como eu, ficam nos quites. E podemos continuar nossa amizade como se nada tivesse acontecido. Ritual de começo de ano. Tem pessoas que acreditam em cores. Mas minha família é muito diferente. A gente come um tipo de gelatina no começo de todos os anos. E em 2023 não seria diferente. Mas algo deu errado. Na virada do ano eu briguei muito com minha irmã. Ela pegou uma roupa emprestada e não queria devolver. Mas ela devolveu e eu fiquei muito brava. Então decidi fazer algo em troca. Eu percebi que ela deixou a gelatina dando mole antes do ritual. E não tinha outra coisa a fazer. A não ser comer. Assim, ela não ia poder participar desse ano. Mas ela percebeu rápido demais que a dela sumiu. Cadê o meu doce? Alguém viu? Eu comi o seu ontem depois de você me irritar. Acho que você não vai participar do ritual esse ano. Tá doida? Por quê? Você esqueceu que a gente é amaldiçoado. Se ela não comeu o doce hoje, ela vai perder a visão. Eu tinha esquecido totalmente que a gente fazia o ritual porque fomos amaldiçoados. E nossa visão dependia dele. Então eu decidi dividir o meu doce com a minha irmã. Mas não sabíamos se isso daria certo. Mas não deu errado. Só deu meio certo, eu diria. Minha cachorra tem a mania muito feia de arranhar a porta do quarto no meio da noite. Um dia ela não parava de arranhar a porta de jeito nenhum. Depois de chamá-la umas cinco vezes, eu joguei o travesseiro na porta pra fazê-la parar. Mas foi aí que ela latiu do meu lado. Ela estava lá o tempo todo. Minhas irmãs gêmeas eram bizarras. Mas eu acabei acostumando com isso. Até que uma noite, eu fui beber água. E na hora que eu desci as escadas e já estava voltando com a água, eu vi algo bizarro. Elas estavam na escada me olhando. Mas foi nesse exato momento que eu lembrei que nunca tive irmãs. Uma assistente virtual controlava minha casa toda. Só que um dia eu vi um anúncio de uma nova assistente virtual que além de controlar sua casa, virava só a mim. Então eu decidi comprá-la. No começo éramos muito íntimas. Eu contava tudo pra ela e ela respeitava os meus comandos. Mas com o tempo ela começou a ficar com ciúmes de mim. Até que um dia ela trancou todas as minhas portas. Então eu tive que tomar uma medida drástica. Vamos ficar juntas para sempre. Eu era babá de uma menininha muito fofa. O que acontece depois que a gente morre? É, talvez ela não fosse tão fofa assim. Mas ela se comportava bem. E só isso estava ótimo. E eu era paga por semana. Ela mesma me entregava um monte de dinheiro. E nesse meio tempo eu percebi que nunca vi os pais dela. Sempre quando eu chegava ela estava sozinha me esperando. E eu aceitava-lhe uma boa porque era muito dinheiro e eu estava precisando disso. Você sabia que você é uma boa babá? Por isso não precisa vir mais amanhã. Por que? Seus pais estão me dispensando? Não é isso. Só não vem. Eu não aceitei muito bem isso. Eu tinha que falar com os pais dela. Então eu fui no dia seguinte. Por que você está batendo nessa casa? Ela está abandonada há anos. Bizarro. Quê? É. Além dessa casa abandonada, está ligada a vários aparecimentos de mulheres. Se eu fosse você, eu não entrava aí. Quê? Então está explicado porque eu nunca vi os pais dela. Eu estava dormindo em uma casa de campo quando eu vi alguém correndo na sala. Pensei que poderia ser minha filha, então eu fui olhar. Mas na sala só tinha os brinquedos dela e a TV estava ligada. Eu já falei para ela não ficar brincando até tarde. Então eu voltei para o meu quarto, mas eu lembrei que minha filha foi dormir no chalé com o pai dela. Então, quem estava brincando com aqueles brinquedos? Decidi voltar na sala, mas os brinquedos não estavam mais lá. Mas foi aí que eu vi eles entrando no meu quarto. Minha mãe sempre me tratou igual uma boneca. Eu não podia sair de casa sem maquiagem. Eu não podia fazer nada sem a permissão dela. Eu não podia comer, andar ou falar sem ela deixar. Parecia que ela colocava o desejo de ser perfeita em mim. Até que um dia eu acordei e a casa estava pegando fogo. E eu não conseguia me mexer. Mas foi aí que eu percebi que minha vida não passava de uma mentira. Ela não me tratava como uma boneca. Eu era uma boneca. Há séculos atrás, quando a magia ainda existia, eu era uma ladra. Mas por infelicidade e destino, eu tentei roubar a casa errada e fui amaldiçoada a viver eternamente. No primeiro século, foi uma tortura ver as pessoas que eu amo envelhecerem e morrerem. Mas depois, desde que eu me eu tenho para conhecer todos os continentes e cada pedacinho de terra que existia. Até que eu conheci ele. Um simples pescador que desde o primeiro toque eu soube que seria meu grande amor. Ele ficava impressionado que não conhecemos nem o quinto do mar. Então, compartilhou comigo o seu grande sonho de dedicar ao marcado segundo da sua vida. Que não foi muito longa. Ele se foi tão jovem que nunca soube que eu também iria dedicar ao marcado segundo da minha vida. Eu estava olhando as câmeras de segurança da minha casa, quando vi meu pai. E ele olhou diretamente para a câmera. E estaria tudo bem se ele não estivesse morto há dois anos. Estava trocando cartas com alguém que não vivia no mesmo século que eu. E a última carta que ele me mandou foi falando que iria para a guerra. Eu já estava ficando sem esperanças porque não recebia nenhuma carta há muito tempo. Mas o dia eu adormeci embaixo da árvore e acordei com alguma coisa me cutucando. Era ele. Ele só estava sem roupas. Mas eu resolvi esse problema. Perguntei como ele conseguiu vir para o meu tempo. Ele disse que fugiu da guerra e só estava tentando descobrir um jeito de viajar no tempo. E disse que era segredo a forma que ele conseguiu. Mas tudo bem. O importante é que agora não estávamos mais separados por uma linha do tempo. Ele me mandou uma carta falando que é para a guerra. Mas pelo menos assinou seu nome completo pela primeira vez. E como não sou boba nem nada e ele viveu há séculos atrás, eu pesquisei o nome dele. Ele era o filho único de reis muito ricos que realmente prezavam muito por boas impressões. Eu não estava conseguindo achar mais nada sobre ele. Parece que falta uma parte da história. Será que ele... Não. Com certeza estaria nos livros se ele tivesse morrido na guerra. Ele com certeza deve estar mudando o rumo da história. E só me resta esperar embaixo dessa árvore. E pesquisar sobre viagem no tempo. Dividi a casa com dois amigos. Nós dávamos muito bem. Até que um dia eles chegaram em casa e encontraram meu corpo sem vida. Começaram a discussão. Eles estavam se acusando. Mas não perceberam que tinha mais alguém ali. O bebê da vizinha chorava todas as noites. E eu não conseguia dormir direito. Então decidi falar com minha mãe. Ai mãe, que raiva. Pede para essa vizinha dar um jeito no bebê dela. Eu não aguento mais escutar ele chorando toda noite. Luma, a filha da vizinha, morreu faz três meses. Respeita ela. Eu voltei. Qual o seu desejo? Eu quero minha irmã de volta à vida. Isso eu posso fazer. Mas eu quero seu amuleto em troca. Ela quer o meu amuleto? Tudo bem. E eu dei o que ela queria. Perfeito. Tem algo de errado. Sua irmã não está no mundo dos mortos. Porém, você pode fazer outro desejo. Ela está sim. Eu fui no enterro dela ontem. Eu vi ela no caixão e sendo enterrada. Então eu não quero fazer outro desejo. Eu quero minha irmã viva. Você tem certeza? Eu estou te avisando. Absoluta. Então tá bom. Aquela vidente é uma mentirosa. Foi só chegar em casa que minha irmã já estava lá me esperando. Eu senti tanta sua falta. Nossa, você está toda suja de terra. Você veio direto do cemitério até aqui? Minha irmã estava muito estranha. Ela não me respondeu. Tá, mas está tudo bem. Vamos, eu tenho muita coisa para te contar. E daí para frente foi só para trás. Ela realmente estava muito calada. E como ela estava muito suja, eu ofereci ajuda para se limpar. Mas ela não quis. Minha última chance foi colocar uma música na Rezo para ver se ela ficava animada. Aí eu abri uma playlist das muitas e de todos os estilos que tem na Rezo. E com o prêmio eu coloquei na alta qualidade. E usando meu plano individual, que tem 30 dias de teste grátis, eu aproveitei a música. Mas mesmo com essa música muito boa, minha irmã estava muito estranha. Então eu desisti dela e fui dormir. Mas eu acordei com ela me olhando pela janela. E ela estava ali a noite toda. Então eu achei isso muito estranho. E fui no banheiro. Mas eu vi algo no espelho. Tem algo dentro do meu corpo. Cuidado! Que brincadeira mais sem graça que minha irmã fez. Ela é muito sem noção. Mas pera. Como ela entrou no banheiro? Se ela está no quarto? Isso não faz sentido. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Ela não entrou. Eu sempre estive com você. Eu não fui para o mundo dos mortos. Então a vidente estava certa. Minha irmã não foi para o mundo dos mortos. Porque ela sempre esteve do meu lado. Luma! O corpo da sua irmã está aqui no chão. Por quê? O que aconteceu? Não encontrei o corpo da sua irmã aqui. Você desenterrou ela. Isso é sério? Isso não faz sentido. Mas quando eu cheguei lá, eu vi o corpo da minha irmã no chão. E ela estava sem pulso de novo. Então, a vidente só pode ter me enganado. O feitiço só durou até meia-noite. Eu comprei um computador novo. Eu estava muito feliz. Então, escrevi até cair no sono. Só que no dia seguinte, percebi algo muito estranho. Essa não era a história que eu tinha escrito. Mas algo parecia muito familiar. Ela estava falando sobre mim. Até que eu li a última frase. Quando ela começou a ler a última frase, seu coração começou a falhar. E o computador foi vendido novamente para dar sequência à maldição. Eu sou a cozinheira de um orfanato. Estava tudo bem. Até que uma menina nova chegou. E a dona me chamou. Então, é o seguinte, Kyla. Eu quero que você coloque esse veneno na comida da novata. Por quê? Eu te pago para isso. Você não tem que ficar perguntando nada, não. E faz hoje de meia-noite. Agora vai? Vai? Eu até cheguei a fazer o prato envenenado. Mas eu não tive coragem de dar para ela. E de noite estava tudo bem. Até que deu meia-noite. Você devia ter dado veneno para ela. Que isso? Quem é ela? Na verdade, é o que é ela? Você sabe o que é um déjà vu? Déjà vu é a sensação que a pessoa tem de ter vivido no passado. Um exato momento pelo qual está passando no presente. Há duas semanas eu tenho tido vários déjà vus. Minha mãe dizia que eles eram as brechas que o universo nos dava para mudar o destino. Com pequenos gestos diferentes. Ela nunca especificou se ele mudava para o bem ou para o mal. Mas o homem me parou na rua hoje de esparagir inesperadamente quando tivesse os déjà vus. E foi embora. Como ele sabia que eu estava tendo déjà vus. Eu não tinha motivos para não acreditar nele. Então comecei a fazer coisas bizarras que não faria normalmente. E os déjà vus foram parando. Até que encontrei esse homem de novo na rua. Ele me diz que eu era o amor da vida dele e que eu ia morrer na linha do tempo e que eu agisse da mesma forma que nos déjà vus. Eu não tinha motivos para apaixonar por um estranho. Ah, dia dos namorados. Todos os anos eu passava com um homem diferente. Era sempre assim. Mas eu já estava cansada disso. Até que eu conheci minha alma gênia. Ela era uma mulher linda. Ela tinha todos os dons do mundo. Ela era perfeita. E muito doce. No começo do nosso namoro, era tudo perfeito. Nos dávamos muito bem. Até que um dia ela começou a ficar fria e distante. Não importasse o que eu fizesse. Ela sempre me afastava. E eu não estava pronta para terminar nosso relacionamento. Eu queria ela só para mim. Então eu pensei em algo para reconquistar ela. Então eu fiz algo para ter ela só para mim. Assim ficaríamos juntas para sempre. E deu certo. E logo o dia dos namorados estava chegando. E eu preparei uma surpresa para ela. Amor, eu tenho um presente para você. Toma. Abre. Ah, deixa. Eu abro para você. Ela não parecia muito entusiasmada com o presente. É um perfume. Era isso que você estava precisando. Porque você já está começando a feder. Eu sou uma serial killer. E minhas próprias vítimas me chamam para ir na casa delas. Como isso funciona? Essa resposta é muito fácil. Eu sou uma adestradora de cães. Assim, elas mesmas me chamam para dentro da casa delas para cuidar do cachorro enquanto viajam. E enquanto estão fora, eu tenho todo o tempo do mundo. Assim, eu presto atenção em cada detalhe da casa. Todos os cômodos. E descubro tudo o que eu preciso sobre a minha vítima. Fica mais fácil dessa forma. E como eu tiro a vida delas? Eu uso uma substância. Ela é impossível de ser detectada pela polícia. E conhecendo a minha vítima, eu coloco a substância em lugares muito específicos. E assim que minhas vítimas chegam em casa, elas começam a ficar fracas. E não encontram um motivo. Com pouco de tempo e paciência, elas ficam tão fracas que eu consigo fazer mais uma vítima. Mas a pergunta mais importante é... E o cachorro? Não pensem que eu sou totalmente um monstro. Eu volto para a casa delas e pego o cachorro. Eu me sinto muito excluída na minha escola. É como se não pertencesse a esse lugar. E às vezes eu tenho a impressão que fazem isso de propósito. Mas eu não vou deixar que isso me afete. Além disso, eu tenho uma forma de me sentir bem. Eu te disse, eu conheci ele no rei. Olha aqui. Eu estava contando os minutos para ir para casa. Para entrar no rei. Nele eu só conheci pessoas legais e bonitas. E é possível conectar com pessoas aleatórias para fazer novas amizades. Oi, qual que é seu nome? Meu nome é Enzo, e o seu? O meu é Lume, fala um pouco mais sobre você. E realmente, fazer amigos online me ajudou demais. Eu me sentia muito melhor e animada. Enzo, por que você ficou em silêncio do nada? Olha, não é querendo te assustar, mas você está sozinha em casa. Sim. Olha a mensagem que eu te mandei no chat. Tranque-se no banheiro. Alguém atrás de você na janela. Eu vou ligar para a polícia. Minha amiga, fomos em uma casa abandonada. Mas não esperávamos o que ia acontecer. Você falou que essa casa era abandonada. Ela é abandonada. Vem, vamos esconder no banheiro. Vem, vem, vem. Eu vou ligar para minha mãe. Ela vai ajudar a gente. Sem crédito disponível. É sério? Você está sem crédito agora? Eu sou uma enfermeira e sempre fiz tudo perfeito. Mas um dia me chamaram para o atendimento especial. Era o Miguel. Meu ex, ele traiu a minha confiança. Mas eu não guardava rancor. Eu preparei a cirurgia dele com todo o cuidado. Eu iria fazer de tudo para salvar a sua vida. Eu sei que você está acordado. Você vai sentir tudo. Mas você vai sobreviver. O meu dia estava muito estranho. Caiu um bilhete do meu armário. Estou escondida dentro do seu armário. E foi aí que eu lembrei que estava brincando de esconde-esconde com minha amiga. Mas isso já faz mais de um mês. Então agora eu vou ter que esconder o corpo dela em outro lugar. Tinha uma surpeticão na minha família. Que era passada de geração em geração. E agora era a minha vez de aprendê-la. Era o seguinte. Nós não podíamos dormir sem lavar a louça. Se não atrair espíritos famintos para dentro da nossa casa. E agora que eu estava morando sozinha. Eu seguia a risca a essa surpeticão. Não deixava nem o copo sujo antes de dormir. Porque eu tinha muito medo desses espíritos famintos. Porque ninguém sabia o que eles podem fazer. E tudo estava dando certo. Até que um dia eu recebi um convite para ir em uma festa durante a noite. E eu queria muito ir. Mas não ia dar tempo de lavar a louça e me arrumar. Então eu deixei para fazer isso depois da festa. Mas quando eu cheguei eu estava muito cansada. Até tentei limpar tudo. Mas desisti. Até porque era só um dia. Os espíritos não iam fazer nada comigo. Pelo menos foi o que eu pensei. Até que escutei um barulho de copo quebrando na cozinha. Mas isso não podia significar nada. Então eu voltei a dormir. Até porque era uma surpreensão boba da minha família. Nada iria acontecer. Eu tenho uma floricultura. Ela parece ser normal. Mas eu vendo plantas que podem ser mortais. Para comprá-las você só precisa saber um código secreto. Oi? Eu quero a planta iluminada. Vem comigo. É essa. Você já sabe como ela funciona? Sei, sei. Essa planta é inofensiva. Mas ela te faz dormir por 48 horas. Então quando você for manuzela você tem que usar máscara. Porque senão... Só me dá ela ir rápido. Eu tô ficando sem tempo. Se você tá pedindo. Chegando em casa eu corri pra fazer a flor. Porque eu queria muito ir em uma festa que meus pais não deixaram. Como usa ela mesmo? Ah, vou olhar no YouTube. Ah, eu não tenho tempo pra ver anúncio. Já sei. Eu vou usar o YouTube. Nele eu consigo ver os vídeos do YouTube sem anúncio. Além disso ele tem a opção de pop-up. E de segundo plano. Que você consegue ouvir o vídeo enquanto o celular está bloqueado. Você primeiro precisa usar máscara. Vou pular essa parte. Ah, o que aconteceu? Você durmiu por dois dias. Vamos brincar de gato Mia? Como se brinca disso? É assim, você se esconde e eu te procuro de olho fechado. E quando eu te achar você tem que miar. Tá, mas você começa. Tá bom, eu começo. Eu vou contar até cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Tô indo. Esse jogo é tão legal, mas eu tô sentindo uma sensação muito estranha. Parece que tem mais alguém aqui. Te achei, agora Mia. Ei, não tem graça. Eu tô sentindo você respirar. Desculpe, eu achei que ia ser engraçado se eu escondesse fora do quarto. Não era só uma sensação. Realmente tinha mais alguém ali. Se um homem de cartola aparecer no seu quarto... Por que que um homem de cartola apareceria aqui? Só escuta essa música e vê se você me entendeu. Se o homem de cartola aparecer, eu vou assoprar. E vou dizer um, dois, três. Se ele não sair, eu vou dizer. Não quero, não quero, não quero. Você entendeu, filha? Aham. Minha mãe cantava muito mal. Mas realmente, não demorou muito pra que ele aparecesse. E eu lembrei de tudo que ela me falou. Primeiro eu assoprei. E depois eu comecei a contar. Um, dois, três. E não funcionou. E ele me ofereceu um brinquedo. E eu esqueci da segunda parte da música. Então eu decidi aceitar o brinquedo. Até porque não poderia acontecer nada demais. E eu cresci. E nunca mais vi o homem da cartola. E eu virei uma adolescente que não ligava pra essas bobeiras de terror que minha mãe contava. Então eu deixei isso pra lá. E comecei a focar nos romances que eu amava. Até que eu recebi uma carta de um admirador. Admirador secreto. Oi, Renata. Eu tenho te observado há um tempo. Eu não iria te escrever. Mas eu vi que você adora romances. E nada mais romântico que uma carta. Eu estava tão feliz com essa carta. Que eu dormi abraçada com ela. E eu não parei pra pensar. Que pra alguém te admirar, ele tem que te observar. Estava vendo muitas horas iguais. Minha irmã dizia que isso era porque alguém não parava de pensar em você. Começou a ficar irresistível. Eu não conseguia parar de olhar. Então eu decidi falar com alguém. Amiga, tem alguém que não para de pensar em mim. Por que você acha isso? Porque eu não paro de ver horas iguais. Deixa de ser bobo. Isso não existe. E aqui, eu trouxe o seu bolo preferido. Ah, obrigada. Eu nunca te falei qual era o meu bolo preferido. Eu e minha melhor amiga somos inseparáveis. Fazemos tudo juntas. Até que um dia ela teve uma ideia ruim. E acabamos de uma cena de um crime. Por que você fez isso? Como assim? Eu. É, eu nunca faria isso. Como não? Por que você acha que não temos nenhuma foto juntas? E olha pra trás. Só tem uma sombra. Eu estava muito feliz que minha irmã voltou pra casa. Ela tinha fugido e ficou três meses desaparecida. Eu estava com tanta saudade dela. Mas ela estava tão esquisita. Não parecia que ligava de ter voltado pra casa. Irmã, me passa o leite, por favor? Leite? Você tá doida? Você é intolerante à lactose. É, eu quase esqueci. Achei que era sem lactose. Eu tô falando. Ela tá estranha demais. Eu não caí nessa desculpinha boba dela. E eu fiquei observando. Ela tá estranha. Não era como se fosse ela. E o estopim foi quando ela chutou o quinho. Sai, cachorro. Dessa vez ela passou dos limites. Eu tenho que falar com ela. Tá doida? Você amava o quinho. Eu acho que você não é a minha irmã. Você com certeza é uma impostora. Ai, quer saber? Eu já estava de saco cheio de fingir que sou essa chata. Isso não é possível. Como eu fui ser tão boba. Mas você deu azar. Nessa casa só cabe uma impostora. E eu já tive muito trabalho de esconder o corpo da minha irmã no sótão. Minha irmã mais nova tem agido muito estranha ultimamente. Ela não brincava mais com seus brinquedos igual uma criança. E quando eu achei que tudo tinha voltado ao normal, ela fez de novo. Mas a gota d'água foi quando eu estava dormindo e ela pediu para dormir comigo. E eu não deixei. E para se vingar ela me arranhou. Mãe, a Thais está muito estranha. Olha o que ela fez. Ah, você já está encrencando com a sua irmã? Ela nem voltou da casa da sua tia ainda. Você sabe qual jogo é esse? Não, como joga? Você tem que tentar pegar a vareta. Se ela mexer, você está fora. Tá bom, eu começo. Opa, ela mexeu. A primeira já se foi. Para de brincadeira, Luísa, levanta. Ela não está de brincadeira. Esse não é só um jogo. Agora é sua vez. No meu mundo, quando fazemos 16 anos, entramos em uma competição. Os perdedores são eliminados da vida. Os outros ganham o direito de viver. E os três melhores viram líderes. E passam o resto da vida focados em melhorar a nossa sociedade. E foi nesse exato momento em que eu percebi que perdi. Eu durmo todas as noites com meu cachorro no quarto. Ele dorme embaixo da cama. E quando eu acordo com medo ou de manhã, eu coloco minha mão para ele lamber. Isso me traz uma certa segurança. Mas esse dia foi diferente. De madrugada, eu escutei uns barulhos de gota vindo do banheiro. Então, coloquei minha mão para fora e ele lambeu. Deixei para lá e voltei a dormir. Mas esse barulho não parava de me incomodar. Então, eu decidi ir até o banheiro. Mas foi aí que eu percebi que meu cachorro estava embaixo da pia. E isso não foi o pior. Tinha algo escrito no espelho. Pessoas também sabem lamber. Eu estava mexendo as coisas antigas da minha falecida avó. Até que eu encontrei um antigo livro de receitas dela. Ela tinha muitos ciúmes dele. E ele estava muito bem escondido. Mas como eu estava com tanta saudade, eu decidi fazer uma das receitas. Sabor do amor? Não. Um bombom da inveja? Não. Sabor de matar? Esse? Essa era a minha receita preferida quando eu era pequena. Mas eu decidi olhar quais ingredientes ela tinha. Até que eu achei ele. Ela escondia esse ingrediente muito bem. Ele chamava. Verdade absoluta. E eu só vi ela usando uma vez. Foi quando meu avô estava no hospital. E foi o último desejo dele antes de partir. Então, eu precisava experimentar ele. E ver quão bom ele era. Eu terminei a receita. A noite parecia um filme de terror. Um dia eu fiquei até tarde embrulhando os novos brinquedos em plástico bolha. E coloquei eles no estoque. Mas quando eu estava indo embora, comecei a escutar as bolhas se estourarem. Eu tenho a mania de cansar das pessoas. Eu fico super animada quando conheço elas. Depois, elas passam a ser monótonas e previsíveis. Ou talvez, por medo que as pessoas pensem isso de mim, eu que sou muito inusitada. Eu tinha acabado de brigar com minha irmã quando decidi brincar de massinha. Mas eu estava com tanta raiva que fiz um boneco. E amassei pensando nela. E fiz isso várias vezes. Até que eu cansei. E decidi pedir desculpas. Mas quando eu cheguei lá, minha irmã estava toda quebrada. Eu sofri um acidente que me fez perder a memória todos os dias. Eu não sabia quem eram as pessoas na minha casa. Mas elas cuidavam muito bem de mim. Então, provavelmente eram meus pais. E todos os dias eram iguais. E eles deixavam post-its pela casa me explicando coisas que eu devia lembrar. E que eram muito importantes. Você é a Lu. Seus pais, Renata e Ronaldo. E seu irmão, Níquias. E eu era muito feliz assim. Mas até que eu comecei a acordar conseguindo guardar as memórias do dia anterior. Mas eu não conseguia lembrar o que aconteceu comigo. E percebi que meu irmão nunca estava em casa. E que meus pais agiam de forma estranha quando eu perguntava pra eles. Mas tudo mudou quando eu escutei minha mãe conversando no telefone. É, mas o irmão dela vai sair da cadeia. Mas sorte que ela sobreviveu ao acidente. E eu não acho que ele vai tentar matar ela de novo. Eu não acredito que meus pais esconderam isso de mim. E minha mãe me viu escutando a conversa. Espera, ela me ouviu. Filha, ignora tudo que eu falei. E vai dormir. Amanhã você esquece disso. Mas o que ela não sabia. É que agora eu conseguia guardar memórias. Coisa que eu mais faço na vida é mentir. Isso fez com que ninguém confiasse mais em mim. Mas agora eu estava na cena de um crime que eu não cometi. Ou isso também é uma mentira. Minha irmã falava muito. Até que um dia ela parou. E nunca mais falou nada. E eu sabia que tinha alguma coisa errada. Porque ela estava sempre com medo. Então pra ela distrair a gente precisava ouvir música. Então abrir a Rê. Que me permite ouvir música de alta qualidade com o prêmio. Inclusive a Rê está com uma promoção imperdível de 50% de desconto pra todos os usuários. E é muito simples. É só usar o código promocional que está na minha bio. E não perde tempo porque é por tempo limitado. E estava tudo bem. Até que um dia minha mãe saiu. E minha irmã me mostrou algo. O que é isso? Ela fez alguns gestos estranhos. Mas eu acho que eu entendi. Isso aqui? E eu destampei a boca da boneca. A mulher que disse a nossa mãe que fez isso comigo. Porque eu descobri que ela não é nossa mãe de verdade. Eu confiava de olhos fechados na minha psicóloga. Eu contava todos os meus segredos. E ela era a única que realmente se importava comigo. E como está a questão com seu pai? Eu não vou mentir. Eu ainda acho que ele tem psicopatia. E você lê o livro que eu te mandei? Como identificar um psicopata? Sim. Por isso mesmo eu tenho mais certeza de que ele é. Calma. Eu tenho certeza que a situação logo logo vai melhorar. Só não caia mais nas manipulações dele. Ah. Deu tempo da nossa sessão. Até semana que vem. Até. Ei. Você está esquecendo sua garrafinha d'água. E cuidado. Não bebe a água dela. Já deve estar quente. Pode dar dor de barriga. Essa sessão de terapia foi tão esclarecedora. Eu tinha que pensar em cada palavra dela. E digerir o que ela falou. Então quando eu cheguei em casa eu fui direto para a cozinha. E fiquei pensando em tudo. Até que meu pai chegou do futebol. Mas eu ignorei. E decidi que não ia até ele. Eu precisava entender todas as informações que minha psicóloga me falou. Mas ficou muito silencioso. E eu decidi lá ver o que tinha acontecido. Foi aí que eu percebi. Que não era meu pai que estava me manipulando. E sim a psicóloga. Da mais saia de casa se você já estiver deitado para dormir. Era o que minha avó sempre me falava. E eu concordava até porque nunca tinha acontecido. Até que um dia eu já estava deitada para dormir. E meu telefone tocou. E quando eu atendi. Oi. Vamos sair? Eu estava me chamando para o encontro. E dessa vez eu decidi aceitar. Mas eu dei de cara com a minha avó na saída. Neta. Eu estou te falando. Não sai de casa. Você já estava pronta para dormir. Ai. Aquilo era uma baboseira. Eu não sei de onde que eles tiraram aquilo. Mas com certeza era mentira. Até que eu saí de casa. E vi um vulto passando. E na hora eu senti um arrepio. Era como se alguma coisa quisesse me falar que não era para sair. E quando eu já estava fechando a porta. O meu namorado chegou na escada. Olha amor. Eu não vou sair hoje. Sério? Então vem que fala para a gente conversar rapidinho. Aquela sensação ruim ainda não passou. Não dá. E você é de vir para casa. Eu espero não me arrepender dessa decisão. Minha mãe dizia que ela tinha desrespeitado a própria mãe. E por isso minha avó tinha ficado louca. E que era para mim nunca fazer isso com ela. Mas eu achei aquilo uma bobeira. Ah. Que saco. Cala a boca mãe. Pode ficar tranquila que sua mãe não vai falar mais nada. Quero que você cuide do meu filho. Isso é um boneco. Vai ser dinheiro fácil. Pode deixar. Seu filho está seguro comigo. Tchau. Amiga. Você acredita que o doido do vizinho me deixou cuidando de um boneco? Até parece que eu vou cuidar dele. Eu vou cuidar da geladeira dele. Eu juro que eu deixei o boneco aqui. Quem está aí? Você pegou o boneco? Não tem graça. Sério. Me devolve esse boneco. Eu não posso perder esse emprego. Eu não aguento mais esse lugar. Eu não devia ter aceitado esse trabalho. Ai. Nossa. Eu não lembro de ter dormido. Olha que lindo. Vocês adormeceram no sofá. Ele adorou você. Vamos fechar a semana que vem? Eu deveria aceitar ou não? Mudei para uma casa nova com a minha família. Por mais que a casa fosse perfeita, eu sempre senti algo estranho nela. E todos os dias aparecia um gato no mesmo lugar. Oi? Oi. Esse gato é seu? Não. Ele era dos antigos donos. Só que eles se mudaram às pressas depois daquela tragédia e esqueceram de levá-lo. Hum. Você sabe por que ele sempre fica no mesmo lugar? Porque é aí que meu corpo está enterrado. Mamãe, por que tem um palhaço no meu quarto? A gente não pode falar sobre ele. Nem com ele. Entendeu? Nunca. Tá bom. Eu fui crescendo e com o tempo o palhaço parecia cada vez mais amigável. Então eu decidi falar com ele. Quem é você e por que você está aqui há tanto tempo? Olha só, a criança tomou coragem e veio falar comigo. Eu sou seu amigo. Tanto que eu tenho presente para você. Tinha algo estranho nesse presente. Uma pulseira bonita? Não tem nada demais nela. É porque eu já limpei todo o sangue da sua mãe dela. Você já deve ter ouvido falar da história do espírito pedinte. Ele bate na casa das pessoas pedindo ajuda. E se você não deixar ele entrar, a sua vida acaba. E por má sorte, ele bateu na minha casa. Então eu deixei ela entrar. Também dei comida para ela. E um banho, porque ela estava precisando muito. E também falei uma coisa muito importante. No Afan você consegue aquele extra jogando os jogos. E se você clicar no link da Biu, você ainda consegue um bônus de depósito. Depois disso eu dei roupas novas para ela. Nossa, eu amei esse conjunto de blusas. Ela me ofereceu uma das blusas. E eu nunca achei que ia fazer amizade com um fantasma. Mas até que eu gostei. Acho que estou ficando muito doida. Ai que raiva, mas que de... Não fala essa palavra. Ela pode atrair coisas muito ruins. Até parece que eu ia acreditar nisso. Ou você acha que se eu falar uma palavrinha, algum ruim vai acontecer. Pelo menos eu te avisei. Que besteira. Depois disso tudo eu só quero ir para a minha casa. Mãe, cheguei. Mãe? Paralisia do sono. Em todas as noites eu tinha uma paralisia diferente. Mas em todas eu vi uma luz. E uma mão tentando me tocar. Mas um dia eu decidi desenhar o que eu via. E mostrar para os meus pais. Filha, isso é uma sala de cirurgia. Ah, mas eu nunca fiz nenhuma cirurgia, mãe. É, hum, você só fez uma cirurgia na sua vida toda. Mas ela também foi a última. Você não sobreviveu. Eu sou uma cientista. E desenvolvi um remédio que te faz ver mais de 200 anos. Porém, o governo não poderia descobrir. Porque quanto mais uma pessoa vive, menos dinheiro eles ganham. Então eu vendia escondido. Mas existia uma regra de quem poderia comprar. Eu investigava a vida inteira da pessoa. Se ela fosse ruim, eu riscava da lista de possíveis compradores. Mas se ela era boa, poderia comprar. Assim, maior parte dos meus clientes eram médicos que buscavam a cura de doenças raras. Ou pessoas importantes que lutavam por direitos humanos. E maior parte do lucro da venda dos remédios era destinado a hospitais públicos e doações para pessoas necessitadas. Até que um dia invadiram meu laboratório. Somos obrigados a tomar o remédio que o governo nos vende. Ele é a pílula da felicidade. Porque com o passar do tempo, a humanidade perdeu esse sentimento. E o governo viciu as pessoas nesse remédio para ganhar mais dinheiro. Mas por algum motivo, eu nasci feliz. Nunca precisei das pílulas, então trocava elas por placê para ninguém perceber. Mas por algum motivo, o governo começou a desconfiar que pessoas como eu existiam. E suspendeu o uso do remédio. Ela sorriu. Acho que ninguém viu. Pega ela e leva para lá. Ixi, agora complicou tudo. Gente, eu não acho que foi uma boa ideia a gente vir de uma casa abandonada. Mariana, deixa de ser fresca. Conta a história, Sofia. Tá bom, eu conto. Aqui vive uma menina muito solitária. Até que os pais a obrigaram a fazer uma festa e chamar todos os colegas de classe. Ela não gostou da ideia, mas fez. Estava ocorrendo tudo bem. Até que eles tiveram a ideia de jogar ela dentro do poço de brincadeira. E aí? Ela acabou batendo a cabeça e nunca tiraram ela lá de dentro. Dizem que se você olhar no fundo do poço, você consegue ver os olhos dela. Ai, eu falei que a gente devia ir embora. A Mariana devia olhar dentro do poço, ela fica quebrando o clima. Verdade. Então eu vou olhar, mas depois a gente vai embora. Vai logo, Mariana. Ai, eu juro que eu vi uma mão. Deixa de ser mentirosa, só olha direito pra gente ir embora. Olha logo, Mariana. Você devia ter escutado ela. Eu sou um fantasma, eu vou te explicar isso melhor. Quando morremos e temos algo pendente a fazer, ficamos presos em um ponto fixo da terra. O meu foi à praia, mas eu não lembrava de nada e nem ninguém, então não sabia qual era a minha pendência. Até que um dia esse menino apareceu, ele parecia tão cansado e inquieto. E aos poucos ele foi entrando no mar, mas eu percebi que ele não tinha a intenção de sair de lá. Eu sei que eu não devia, mas eu não pude deixar isso acontecer. E foi assim que eu cumpri a minha missão. Eu não pude salvar o meu irmão, mas eu salvei outra vida.